E estudantes do Instituto Federal do Maranhão criaram uma iniciativa sustentável para a limpeza de galerias e foram premiados pela concessionária Águas de Timon. Na maioria das vezes, quando falamos de garrafa PET e outros materiais de plástico, logo nos vem à cabeça a poluição no meio ambiente. Deisiana, de 18 anos, e Igor Emanuel, de 15, alunos do Instituto Federal do Maranhão, viram algo diferente. A possibilidade de criar uma barreira ecológica sustentável para instalar em bueiros e galerias de Timon, no Maranhão, impedindo que o lixo desça para os rios. O projeto começou diminuindo a degradação de uma das principais correntes de água do Nordeste, o Rio Parnaíba. Tem como objetivo principal preservar as nossas águas. E também trazer um bem maior para toda a comunidade, que vai preservar tanto na saúde de pessoas que moram perto de córregos, como também para todo mundo no geral. A confecção da barreira ecológica utiliza produtos que podem ser encontrados com facilidade, como cordas, garrafas de plástico, rede de nylon e barbante. E aqui nós estamos diante de um modelo desta barreira ecológica desenvolvida pelos alunos. O Igor Emanuel que vai me explicar como é que ela funciona na prática. Ela, inicialmente, ela funciona assim. Aqui tem as garrafas, ela serve para flutuar. Essa tela aqui, ela serve para poder segurar todos os plásticos que vêm no rio, no córrego. E a gente também utilizou esse peso aqui para ficar no fundo, claro. E também utilizamos esse sem braçadeira, que serve para a melhor fixação. A iniciativa foi a vencedora do projeto Pioneiros, desenvolvido pela Águas de Timão, com o objetivo de estimular a inovação voltada para a sustentabilidade. A última edição contou com a participação de 15 jovens timonenses de escolas públicas, que ao longo de quatro meses, vivenciaram uma imersão na concessionária. Para nós é importante, principalmente para os jovens, porque eles se sentem motivados, eles compreendem a importância, a experiência traz um conhecimento para eles, e que ao final isso tudo é compartilhado na comunidade onde eles vivem. Os jovens vencedores vão participar em fevereiro deste ano da etapa nacional do projeto Pioneiros, em evento organizado pela AEG, na cidade de São Paulo. Para eles, o que fica é a vontade de que a ideia seja replicada pela população. A gente quer reaplicar a ideia com maior, com a extensão maior, para poder trazer para os rios. Já que estamos na primeira etapa, preservando primeiro os córregos e as galerias, mas queremos estender isso para os rios também. Agradecer também a ajuda da AEG, que também pôde nos possibilitar uma estrutura melhor para poder testar, fazer essa barreira.